Vamos falar sério agora. O que a droga faz com a pessoa? A gente estava falando daquela mulher apanhando por conta de dívida de droga. Por pouco não morre. E aí, um caseiro furtou o gado do próprio patrão. Aí você falou, ai Branquinho, que negócio é esse? Falando de droga, agora já está falando de furto de gado, de carne. Esse aí você tocou, foi para o Fred, né? Inclusive, chamo agora Fred Silveira para me explicar O que tem a ver, Fred? Furto de gado com droga? O que é isso aí? Conta para a gente. Tem a ver aquela relação que era para ser de confiança e acabou não sendo. Aquela pessoa que foi contratada para tomar conta, na verdade, era o criminoso. Aquela história do dormindo com o inimigo. Mas quem vai explicar melhor para a gente como tudo isso aconteceu? Tenente Diego está comigo aqui para falar com a gente sobre isso. Tenente, uma situação realmente que o cara confiava nesse caseiro Mas ele estava tentando tirar tudo do patrão para trocar por drogas, né? Isso, boa noite. Boa noite, sim. A equipe da segunda companhia do oitavo batalhão Estava em patrulhamento pela área central de Hidrolândia Quando visualizou um veículo com atitude suspeita. De pronto, abordaram esse veículo E após busca veicular, encontraram um quarto de uma vaca No porta-malas desse carro. Indagamos a origem dessa vaca. Esse indivíduo falou que adquiriu numa fazenda, na zona rural de Hidrolândia E de pronto aí deslocamos até essa fazenda Chegamos lá, encontramos o caseiro Só que a história foi diferente Esse caseiro aí realmente falou que repassou esse gado aí para esse casal Só que, na verdade, eles teriam trocado aí esse gado por droga E mais uma, né? Esses indivíduos aí abateram esse gado aí com um tiro, né? Com uma filobé .22, quer dizer, da maneira incorreta Usando essa arma que nós inclusive estamos mostrando aí para você, telespectador Essa arma foi a arma encontrada pela polícia Que foi a arma utilizada, né? Ou seja, um jeito errado de matar Essa arma também, nada de documentação? Não, essa arma ficou de apresentar o registro Mas até o momento não O casal aí foi indiciado por associação para o tráfico e tráfico de drogas O caseiro foi autuado por furto qualificado com abuso de confiança, né? Por ter subtraído aí um bem do proprietário legal, que é seu patrão E autuado o posto legal de arma de fogo E o curioso aí é que esse casal de traficantes O homem aí, ele já tem passagem por tráfico de drogas Por ter tentado entrar no presídio de Hidrolândia com a droga E foi pego aí pela polícia penal Esse indivíduo aí, oriundo de Brasília, vulgo Candango Vem apontar aqui na cidade de Hidrolândia Só que as equipes do oitavo batalhão estão ligadas E conseguiram botar esse criminoso mais uma vez na cadeia Moiou o churrasco da galera do final de semana, viu, Branquinho? Graças à nossa polícia, né? Que tem trabalhado muito aí Parabéns, tenente Diego Moura também O Alves está aqui conosco aqui pelo trabalho Tiraram de circulação o vulgo Candango Essa companheira dele também Um rolo danado Mataram o gato para trocar por droga Todo mundo agora encrencado com a justiça, Branquinho? Encrenca mesmo Fred, agradece o pessoal Já já a gente volta com mais informação Fred, que ó, tirou o blazer aí Já está em ritmo de sexta-feira E a gente pensa que já viu de tudo, né? Escambo, trocar carne por droga É cada uma, né?